Bom, e o nosso entrevistado de hoje é o secretário de Infraestrutura e Transporte, Adriano Barreta, e com ele que a gente bate um papo agora para a gente falar um pouquinho sobre obras aqui na nossa cidade. Secretário, o que a gente tem visto neste final de ano são muitas obras, um canteiro de obras na cidade, né? Pois é, Ana. Eu acho que foi um ano que, apesar de a gente ter começado ele com a pandemia, a infraestrutura, a gente não parou um dia sequer, até porque a gente desenvolve algumas atividades que são essenciais, né? É o caso da coleta de resíduos, é o caso da limpeza urbana. A gente não parou e a minha equipe seguiu a guerrida. E o fruto dessa continuidade foi poder sair, tirar do papel aquelas obras que a gente já vem há longo tempo já comentando. Ufa, elas agora estão aí. A gente tem obras hoje esparramadas por toda a cidade, obras de infraestrutura, de pavimentação e drenagem, obras civis, que é o caso da feira, a retomada de obras que estavam há algum tempo já enroladas, aquelas obras de encoveno, é o caso das duas creches, né? Então a gente conseguiu não só dar continuidade, mas também cumprir com muito daquelas que era o plano de governo do prefeito Angelo Guerreiro. Você falou das obras da feira, já estão com 80% executadas as obras, secretário? A obra da feira está bem avançada. Foi uma obra que, eu lembro, você, acho que foi a primeira, você estava lá no local quando eu estive lá, a gente deu aquele início para a obra e logo em seguida veio a pandemia, todo mundo achou assim, não, não vai dar, mas graças a essa insistência do empresário, da empresa à época de iniciar e começar, essa obra está muito bem avançada e vai, acho que acredito, conseguir seguir o cronograma nosso, que é entregar ela em março do ano que vem, colocar ela para funcionar junto com aquele projeto da Central da Agricultura que está logo ao lado dela, as duas obras. É também uma maneira de vocês ocuparem aquele espaço que há anos ficou abandonado, né? Secretário, vai ganhando uma nova cara essa região da cidade, né? Ana, uma das coisas que eu mais respeito no prefeito Angelo Guerreiro é justamente essa. A gente, quando a gente começou o projeto, a gente sempre soube que o maior problema de Três Lagoas era a pavimentação e a drenagem, mas não se faz uma gestão só com pavimentação e drenagem. O prefeito Angelo Guerreiro, ele sempre me cobrou muito do detalhezinho, ele é um técnico que está todo dia na obra, um gestor que cobra, se está tendo desperdício, ele me chama a atenção, então ele olha. E essas áreas, vamos chamar assim, essa parte cultural da cidade, que realmente sempre foi colocada de lado, porque acho que os outros gestores realmente priorizavam mais a infra, o prefeito não deixou. Então ele não só cumpriu compromissos, que era obrigado no caso da reforma do consulado português, mas também reformou a antiga estação, cuidou do túnel, está fazendo a feira, foi à Brasília para pegar aquela área, para a gente poder investir naquela área e hoje nós demos o pontapé inicial e eu tenho certeza que nos próximos quatro anos agora dessa segunda gestão, a gente vai ver novos projetos sendo desenvolvidos para aquela área, que eu acho que é um dos anseios principalmente dos empresários e dos moradores daquela região próxima à antiga linha férrea. O senhor acha que uma pavimentação daquela avenida vai ser possível, secretário? Ana, eu acho que a pavimentação da custódia, sim, no trecho que vai da Rosário, no começo da Filinto Miller, sentido rodovia até, a gente já tem um projeto hoje para pavimentar até o acesso ao Residencial Novo Oeste lá, para tentar desafogar o trânsito tanto da Angelina Tebit como da Protássio Garcia Leal, eu acho que nos próximos dois anos a gente vai iniciar esse projeto de pavimentação e a área mais central onde se concentram principalmente os prédios, o antigo barracão das oficinas, o barracão que hoje é utilizado como teatro pela cultura, o barracão da Citocal, todas essas áreas a gente vai sim, eu acho que nós vamos ver projetos bons, assim, nos mesmos modos como o prefeito já vem fazendo com a antiga estação, colocando a feira, ele já estuda trazer o shopping popular para essa região também, então assim, urbanizar e transformar aquilo realmente num parque linear, principalmente na parte central. Lembrando que no projeto do CAF, que a gente vem trabalhando, já tem uma requalificação da própria Rosário Congro com acertar aqueles canteiros, a questão dos retornos e as iluminações em LED, como a gente já vem plantando em toda a cidade. Pois é, falando em iluminação de LED, a cidade está mais iluminada, quem anda à noite, vê que algumas avenidas, por exemplo, o caso da Antônia Trajano, Ranulfo Marcos Leal, já é outra, né? Se comparado a meses que não existia esse tipo de iluminação, né? É um projeto que está me dando dor de cabeça, não vou mentir não, era um dos anseios da população, Três Lagoas, eu me recordo que incomodava porque era uma cidade escura, né? Mal iluminada e a gente começou, o prefeito sempre nos cobrou, a gente fez não só a área central, como as avenidas fizemos, Jupiá e Vila Piloto. E para fazer essa modernização do parque, esse projeto de eficiência, porque queira ou não, o LED, ele é mais econômico e ao mesmo tempo ele ilumina mais. Para fazer isso, a gente teve que assumir o parque de iluminação, hoje ele não é mais de responsabilidade da Electro, né? E nessa transição, hoje a população sabe, a gente não está aqui para falar só de coisa boa, eu sei que hoje não está da forma como eu quero. As demandas são muito grandes, o parque era um parque muito antigo de iluminação, a minha equipe não está dando conta de atender a demanda, então nós estamos com uma deficiência ainda no prazo. Hoje a gente não consegue atender num prazo razoável, que é o prazo que eu quero, mas a gente já está resolvendo isso, acho que agora em dezembro, a gente vai estar conseguindo fazer uma contratação e nós vamos iniciar em janeiro, aí sim, eu vou estar feliz porque aí vai estar com a cidade iluminada e ao mesmo tempo eu vou estar conseguindo atender os pedidos que hoje chegam para a gente, que é hoje o que mais me deixa um pouco chateado por não estar conseguindo cumprir da forma como eu quero. Hoje a Electro já não atende mais esse tipo de serviço, iluminação pública, não faz mais troca, substituição? Ana, a Electro ainda vai ser responsável pela distribuição. Então, toda vez que tiver uma expansão de iluminação ainda vai ter, mas lâmpada apagada hoje vai ser o município. Um dos nossos objetivos de assumir era justamente melhorar. Essa fase de transição é difícil, era até esperado, eu confesso. É que a população anda muito ansiosa e a questão da pandemia aumentou isso ainda mais e aumentou a insegurança, as pessoas estão inseguras. Então, as pessoas estarem em casa, no escuro, não é bom. Então, eu acho que as pessoas querem as coisas resolvidas de imediato. A gente quer fazer de imediato, talvez não no próximo dia, mas tentar trazer para um prazo razoável. Então, a gente quer fazer isso. O nosso objetivo com a iluminação não era só melhorar a eficiência, economia, melhorar a iluminação, mas é também dar essa sensação de segurança e diminuir o problema da criminalidade nos bairros, que a gente sabe que a falta da iluminação favorece para esse tipo de ato. Bom, mas vamos falar sobre pavimentação, secretário. A gente vê que várias ruas estão recebendo asfalto, drenagem, em especial aquela região do Jardim Morumbi, Santa Rita. Tem bastante obra também em andamento, né? Tem bastante obra, Ana. Hoje, eu tenho em pavimentação Jardim Dourados, Novo Aeroporto, Morumbi, Santa Rita, a antiga Avenida Ponta Porana, a Júlia Ferreira Xavier. São obras com pavimentação e drenagem em bairros que a gente sabe que tinham também um histórico de alagamento, com as enxurradas. As chuvas que deram nas últimas semanas evidenciaram isso e mostrou que tem muito trabalho para ser feito ainda. A gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente está no caminho certo. Nossos projetos conseguimos, nesse ano de 2020, aprovar finalmente o Avançar Cidades. Estamos com um processo listatório para a gente iniciar. Acredito eu que, passado o período de chuvas, março, abril do ano que vem, a gente vai começar essa obra. Vai ter muito mais obra, então. Vai ter muito mais obra. Essas obras de drenagem, essas sim, Ana, vão diminuir bem os problemas da chuva. É óbvio que eu acompanhei, o prefeito me ligou, na hora da chuva a gente saiu correr na cidade. Essa chuva trouxe problemas até nas regiões centrais. A chuva foi num volume muito grande. Mas mostrou onde a gente tem que tomar cuidado, como a gente fala, voltar para a planilha e olhar o que a gente precisa melhor ainda. E, Ana, a gente vai ter uns próximos dois anos aí com muita obra de pavimentação e drenagem. Eu acho que aqueles bairros assim que todo mundo, sempre quando eu vou em rádio, fala meu bairro não tem nada, Vila Ara não tem nada, Vila Hortências não tem nada. A gente vai ter obra para grande parte desses bairros. Mas, como aquilo que eu venho conversando contigo, eu não gosto de mentir, né, a gente não faz isso. Todos os nossos projetos agora são voltados para solucionar os maiores problemas de água, né, que hoje, no meu ver, é Yamagú de Canquite lá na região de São Carlos, a Jarin Mercante aqui na região do Alvorada, Antônia Esteva Leal, no Paranapongá, naquela região. Então, já estamos concluindo, quando a gente concluir essa obra do Morumbi, do novo aeroporto, aquela região também lá da Filinto Miller, vai sanar. E aí a gente vai poder levar essas obras também para os bairros que a gente hoje sabe que tem problemas também, mas não são tão críticos como nesses bairros que a gente já vem estudado e que eu já tenho projetos e obras para começar nos próximos dois anos. E a gente sabe que obras de drenagem são obras um pouco demoradas e que causam certo transtorno, né, vem um período da chuva, precisa paralisar, precisa ter paciência porque o problema é passageiro, né, depois vai resolver para sempre, né. A gente está vivendo, Ana, uma reinvenção da gestão pública. Por anos, a população desacreditou. Então, falavam-se muito, não se faziam. Eu ainda escuto pessoas falarem, a minha rua já era para ter asfaltada no papel, aquela coisa toda, que era uma mentira, né, antigamente as pessoas faziam isso. Então, a gente não quer fazer isso, o nosso trabalho é um trabalho sério e voltado para realmente atender. A população, a gente conta com essa paciência, na gestão pública também não acontece do jeito que eu quero, eu não contrato quem eu quero. A gente passa, às vezes, um perrengue porque as empresas vêm e dão preço, depois não conseguem cumprir com os compromissos que fazem. Mas a gente já está acostumado também e não estamos aqui para ficar dando desculpa, não. A gente tem que resolver e tem que resolver no tempo plausível. É para isso que a população acredita e aposta nessa gestão. Secretário, hoje, quantos por cento de vias ainda não são pavimentadas em Três Lagos e que com essas obras vocês vão conseguir atingir quantos por cento? Ana, hoje, em Três Lagos, tem um percentual de 40%, mais ou menos, vamos chamar, os 37%, 38% são vias não pavimentadas. Elas correspondem, hoje, a mais de 270 quilômetros de vias não pavimentadas. Porque até, há pouco tempo atrás, aceitava-se fazer loteamento com toda a infraestrutura. Só tinha que fazer o básico, o meio fio. Então, sobrou muita coisa para a gente arrumar. Boa parte desses 270 quilômetros, hoje, estão em locais que não conseguem pavimentar sem a drenagem. A gente viu com as chuvas agora que bairros como Paranapungá mesmo, que você falou, a própria região central aqui, daí essa fila em Tumilha, são regiões que possuem o asfalto, mas quando chove a água vai para dentro da casa das pessoas, o Alvorada ali, que é exemplo melhor que o Alvorada. E a gente não quer fazer isso, a gente não tem essa irresponsabilidade. Com esses projetos que nós estamos fazendo agora, para você fazer uma ideia, hoje eu tenho, na cidade, 50, quase 60 quilômetros de drenagem. Nós temos 70 quilômetros de drenagem para executar nos próximos dois anos. Mais do que existe hoje de drenagem no município. Nós temos uma malha muito grande com muito pouca rede de drenagem. A água escoa pela rua, por isso que a gente vê a dificuldade de se locomover quando chove em três vagoas. Com a nossa meta é executar os 70, eu até brinco toda vez que eu converso com a Juliana do Planejamento, com o próprio prefeito, falo onde eu estava com a minha cabeça quando eu fiz esse planejamento para colocar uma meta tão alta. Mas a gente está trabalhando nesses projetos e a gente quer chegar na próxima gestão com esses 70 quilômetros de drenagem e um pouquinho mais de pavimentação, se não me engano, 80, 90 quilômetros de vias pavimentadas desses 270 que eu ainda tenho para pavimentar. Ou seja, a gente não vai resolver todo o problema, mas é muita coisa, me deixa louco. Hoje eu tenho, dos 34 contratos que eu tenho hoje em execução, nove são de obras de infraestrutura. Então é muita coisa para cuidar. Tem hora que a gente fica sem dormir, mas a gente está tocando, Ana. Eu acho que a gente é vicia, dá gosto de trabalhar para uma cidade como essa. Secretário, a gente vê também calçada, está falando em infraestrutura, a própria prefeitura está tomando a iniciativa de fazer algumas calçadas em algumas regiões da cidade. Foi uma das coisas que o prefeito me colocou, Ana, até para a gente evoluir nos próximos anos. Com os projetos que estão vindo agora, a gente chama de projetos completos. Não é só pensar no asfalto, não é só pensar na drenagem, tem que pensar na mobilidade. E mobilidade não é só andar de carro, é você andar de bicicleta, você andar até a pé. E Três Lagos tem uma topografia que favorece as calçadas, a bicicleta. Então a gente investiu muito em ciclovia e a gente vai investir em calçada. Até a gente vai fazer um programa, acredito, nos próximos anos, para incentivar a população, principalmente pela obrigação do Código de Obras, onde já tem o asfalto, tem que ser feita a calçada. E muitos ainda não fizeram. E numa das reuniões que a gente teve, a gente falou, como é que eu vou cobrar do morador fazer a calçada, do proprietário, se a prefeitura tem áreas que não tem. Então a gente, nas nossas obras, a gente tem buscado fazer o exemplo. Em alguns prédios públicos, a gente fez a calçada justamente para tentar incentivar, porque um dos nossos grandes projetos, que a gente fala, o slogan do prefeito era o desenvolvimento. E para você desenvolver, você tem que desenvolver como completo, não só com a obra, mas com a gestão e humanizando as pessoas. Então a gente buscou dar esse tratamento e cuidar do veículo, do caminhão, do ônibus e do pedestre. Eu acho que é uma das nossas metas e um dos nossos maiores desafios. A gente sabe que é muita coisa para cuidar, muita coisa para olhar, mas a nossa parte a gente vai começar a fazer na próxima gestão sim. Porque na verdade toda essa questão de infraestrutura é um conjunto. Quando a gente fala a questão de drenagem, ruas alagadas, mas aí tem o problema dos terrenos baldios, terrenos sem calçada, a terra vai para o asfalto. Então assim, é uma situação complicada que o morador também precisa colaborar. Você falou tudo, Ana. Eu acho que é fundamental. Eu acho que na pandemia a gente viu isso. Cobra-se muito do poder público, a gente fala muito em direito, mas ninguém olha que a gente tem dever, né? A gente tem que fazer a nossa parte. cobram muito da prefeitura dos terrenos sujos, mas os terrenos não são da prefeitura. Os terrenos são particulares. A prefeitura tem que fiscalizar, mas a gente vê que fiscaliza, para você fiscalizar, é um dinheiro também. Eu gasto com fiscal, eu gasto com trator, eu gasto com dívio, eu gasto para fazer a limpeza. E é um recurso que se cada um fizesse um pouquinho, fizesse a sua parte, eu poderia estar destinando esse recurso para algo melhor. E essa coisa desse cuidado que a gente tem, eu entendo, é olhar a rua completa. É igual você falou, não adianta eu fazer um asfalto num bairro e as ruas de entorno, os terrenos são todos com mato alto, não ter calçada, a iluminação ser deficiente. Não ter muro, né? Não ter muro. Isso já está previsto no pódio de postura, né? Exatamente. A gente quer tentar valorizar o bairro, mas para a gente valorizar o bairro, eu preciso que os moradores também valorizem o bairro deles, né? Parem de jogar lixo nos terrenos, usa, cada um cuida da sua parte. Não estou falando de todos, muita gente cuida, né? Mas infelizmente tem regiões que ainda me dão muito trabalho nessa questão da manutenção. Bom, a gente sabe que o contorno rodoviário de Três Lagoas, ele pode sair no próximo ano, né? A gente sabe que é um trabalho, inclusive, que o próprio Senado, o Congresso vem trabalhando, né? Os nossos deputados, os senadores, para a liberação desse recurso, que foi incluído, inclusive, no orçamento do próximo ano. Deve dar alguma mudança na cidade nesse sentido? Para a própria Prefeitura vai ter que fazer algumas adaptações, secretário? Totalmente, Ana. Totalmente vai mudar. Eu acredito que vai sair sim, Ana. Três Lagoas hoje está em destaque no cenário nacional. No cenário do próprio Estado, Três Lagoas é uma cidade de destaque, eu acho, tá? Muito se fala da capital, mas Três Lagoas hoje atrai investimentos pelo potencial que tem. E esse contorno vai sair, não tenho dúvida que vai sair. E é um dos anseios nossos, porque, Ana, ele tirando esse tráfego pesado da Ranufo Marcos Leal, ele vai nos proporcionar para a Prefeitura fazer investimento. Toda essa parte da infraestrutura que hoje pertence ao DENIT, que eu não faço manutenção, e nem dava conta com esse tráfego, vai vir para a cidade, a gente vai poder valorizar e melhorar ainda mais essas áreas. A gente vai incorporar elas e vão se tornar avenidas urbanas. Eu acho que vai mudar a característica do tráfego, do comércio. O tráfego, eu ia falar, porque os caminhões saindo, o comércio que hoje é mais destinado para transportadoras, oficinas, vai virar um, tem a tendência a virar um comércio mais voltado para a sociedade, e menos para esse público das transportadoras e dos caminhões. Perfeito, secretário. A gente quer agradecer pela sua entrevista, obrigada, né? A gente espera que 2021 seja um ano ainda melhor, porque 2020, sem pandemia, é claro, e que as obras não param, porque a gente sabe da importância dessas obras para a cidade, né? Ana, eu que agradeço. Eu acho que o anseio nosso é esse também. Apesar que eu preciso terminar esses meus 30 para começar mais 30, a nossa briga é essa, tanto que a coisa mais engraçada, nós estamos hoje no dia 21 de dezembro e estamos acelerados, ainda nem parece que na quarta-feira já estamos entrando de recesso para o Natal. É um ano difícil para muitas famílias, é um ano triste, foi 2020, mas vamos entrar em 2021 renovados, o momento é de cuidar, então eu queria até aproveitar esse espaço para pedir isso. Cuidem da família, cuidem dos pais, muitos ainda têm pai e mãe, valorizem isso, e vamos torcer, Ana, para que a gente tenha um ano de 2021, eu acredito também. Estive em Brasília com o prefeito há duas semanas atrás e foi muito produtivo, muito bom. Eu acho que 2021 vai ter surpresas e espero que sejam boas, que venha essa vacina e que a gente possa parar também um pouco de pensar só em doença e vamos pensar em bola para frente, voltar a trabalhar, voltar a viver como ser humano. Muito obrigada, secretário. Hoje nós conversamos com Adriano Barreto, secretário de Infraestrutura do município de Três Lagoas. Nós vamos no intervalo e já voltamos com mais informações.